Música Bem-vindos à primeira webconferência oferecida pela Biblioteca Gladys Vingro do Amaral. Meu nome é Eliane Gonçalves, eu sou bibliotecária-chefe e essa é a minha colega Vivian Carraveta, bibliotecária de referência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. acadêmicos como TCCs, teses, dissertações ou outros. Os tópicos que nós vamos abordar, primeiramente então a apresentação do trabalho de conclusão de curso, os elementos que compõem esse trabalho, a elaboração de referências, elaboração de citações, a entrega do TCC, o serviço de orientação da biblioteca e por último vocês vão avaliar esse treinamento. Essa avaliação, vocês já devem ter recebido o formulário, será encaminhada posteriormente pelo coordenador de cada polo, a coordenação aqui do Placidério em Porto Alegre. Eu gostaria de combinar com vocês que após cada tópico será aberto um tempo para perguntas, então durante a nossa apresentação vocês vão anotando as dúvidas e quando o espaço para perguntas for aberto, então elas podem ser formuladas. Primeiramente então na apresentação de trabalho de conclusão de curso, quais são os elementos do TCC? Esses elementos, eles são estabelecidos pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14724 e ele está composto por uma parte externa e uma parte interna. Se vocês consultarem a página da biblioteca da Faculdade de Econômica no endereço que aparece na tela, em serviços, normas para trabalhos, coordenação da estrutura do trabalho acadêmico, vocês encontrarão informações específicas a esse respeito. Nesse arquivo vocês vão encontrar as partes que compõem um trabalho de conclusão, uma tese ou uma dissertação. A parte externa então está composta da capa, da lombada e as partes interna tem três elementos, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Alguns desses elementos da parte interna do TCC tem normas específicas para cada um deles. E essas normas vocês podem também consultá-las através do nosso catálogo online do sistema de automação de bibliotecas da URGS, o SAB, no endereço que está na tela. O SAB pode ser acessado a partir da página da biblioteca, nesse ícone que tem do lado direito. Essa é a tela inicial do SAB, então naquela caixa do campo a pesquisar, vocês podem preencher a Consociação Brasileira de Normas Técnicas, Informação e Documentação, deixar todos os campos e clicar em enviar. Pode passar. Buscar. Buscar, desculpa. Vocês então terão na tela a lista de resultados de todas as normas da BNT que aparecem no catálogo das bibliotecas da URGS. Especificamente quanto à norma de apresentação de trabalhos acadêmicos, nós no momento temos uma norma em vigor e uma norma desatualizada que aparece no catálogo. Primeiramente, a norma que está em vigor, ela é de 2011 e se vocês clicarem no numerozinho ao lado esquerdo da tela, vocês vão chegar no resultado específico da norma e seguindo mais um pouquinho, vocês vão ter uma lista, clicando lá nos itens, clicar aqui para ver os itens, vocês vão ter uma lista das bibliotecas da universidade que tem disponível essa norma para empréstimo. E a norma desatualizada também consta do nosso catálogo. Quando vocês navegarem naquela lista inicial, vocês podem chegar na norma que é de 2005 e essa norma, então, tem o texto completo disponível que pode ser acessado também através desse catálogo. Pode passar. Para acessar essa norma, vocês terão que colocar o número do cartão de vocês, URGS, a senha no SAB, que é a data de nascimento composta por oito dígitos, clicar lá em enviar e vocês terão acesso ao texto completo. Algumas partes dessa norma ainda estão em vigor. A norma de citações, que é uma outra parte importante do trabalho acadêmico, também está disponível através do catálogo SAB. E vocês vão encontrar essa norma também naquela primeira lista de resultados. Ela também tem o seu texto completo disponível. Colocando novamente a identificação, a senha do SAB, vocês terão acesso, então, ao texto completo da norma de citações. E aí vocês poderão navegar nesse texto completo para tirar as dúvidas e obter algum esclarecimento específico com relação à citação. Norma de referências é uma outra norma também que vocês têm acesso através do SAB. Também o texto completo dessa norma está disponível no catálogo. Preenchendo a identificação, a senha do SAB, vocês terão acesso, então, ao texto completo da norma de referências. Norma de tabelas, uma outra parte para quem vai utilizar tabelas no seu trabalho. Essa norma também está acessível através do nosso catálogo online, desde que vocês preencham lá na pesquisa básica, normas de apresentação tabular. E no campo a pesquisar, deixe em título, clica buscar. E vocês, então, verão na tela o registro específico das normas de apresentação tabular. E vejam mais embaixo, tem ali um campo que diz texto completo. Clicando ali, então, vocês terão acesso às normas de apresentação tabular com os exemplos de como fazer a apresentação de uma tabela. Vocês podem também obter algumas dicas para a apresentação de trabalhos acadêmicos na página da biblioteca, através do endereço que está na tela, www.urx.br.bibeco. Quando vocês clicarem em serviços, no item normas para trabalhos, aparecem mais quatro itens e que vocês podem explorar para ver exemplos de citações, exemplos de referências sobre a estrutura do trabalho acadêmico. E, inclusive, vocês vão encontrar aí também modelos que vocês podem utilizar e tem especificamente um modelo para as páginas pré-textuais dos trabalhos de conclusão do Plageder. Com relação à estrutura do trabalho acadêmico, como eu falei para vocês, ele está dividido em uma parte externa e em uma parte interna. Quando vocês acessam a página da biblioteca em normas para trabalhos e clicam lá, estrutura do trabalho acadêmico, vocês vão ter acesso a um arquivo onde vocês vão obter uma série de informações que vai facilitar a execução do trabalho de vocês. Então, primeiramente, a gente tem lá, falando da parte externa, o que compõe a parte externa, posteriormente, então, o que compõe a parte interna. Cada um dos itens que compõem essas partes tem informações, se eles são opcionais, se eles são obrigatórios, tem indicação se tem modelos na página da biblioteca e alguns deles, inclusive, com exemplos para facilitar. Então, vocês vão ver aí, especificamente com relação ao elemento lista de ilustrações, tem ali uns exemplos, como vocês vão colocar isso numa lista, o apêndice também, como vai ser colocado, anexo. Adiante, então, vocês vão ter as regras gerais com relação a formato, margens, espacejamento, notas de rodapé, como vocês vão colocar os indicativos de sessão ou indicativos de capítulos, que é aquela numeração que vai ao lado de cada título.